Olá, amores, tudo bom? Bom, meninas, o vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo de acabados, acabou algumas coisinhas aqui e, enfim, meninas, eu vou falar um pouquinho mais no final, porque eu estou ausente do canal, tá? Eu já estou demorando mais para postar vídeos e, mas assim, acabou algumas coisinhas, eu vou falar, tá? De cada produto, se eu vou comprar novamente ou não, ok, meninas? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e vai ter uma coisa que eu vou descartar, que é essa nutrição, é uma máscara capilar da Salon Line Margarina. Meninas, eu estou dando uma organizada aqui na minha casa, principalmente aqui no meu quarto e essa semana eu estava olhando as minhas máscaras e essa máscara aqui, ela não está estragada, não está vencida, ela está ainda na data de validade, mas ela do nada ficou assim, ó, ela está dura, ó, dá para pegar o creme na mão como se fosse um... Meninas, uma cera, tá? Ó, dura, não tem como passar nos cabelos. Ela realmente, ela tinha uma consistência de margarina e hoje ela está assim. Então, ela venceu, né? Eu creio que ela estragou, mas ainda a data de validade dela é para 2023 e ela estragou. Então, assim, é um produto que eu vou descartar, tá, meninas? Não compraria novamente, por quê? É um produto bom, é para fazer uma nutrição, é um produto muito bom. Mas, assim, eu tenho usado outras máscaras que têm me dado um efeito muito melhor. No momento, eu não vou comprar esse produto, não, tá, meninas? E ela é de 500 gramas, é bem rendável. Eu lembro que com um pouquinho dava para espalhar no cabelo, o cabelo ficava macio. Mas, assim, às vezes, quando você ia pegar o produto, colocar nas mãos, caía. Às vezes, era ruim para inovar o cabelo. Mas, enfim, meninas, é um algo, assim, pessoal, tá? Eu não vou comprar novamente porque eu estou usando outras máscaras que estão fazendo um efeito bem legal nos meus fios, que eu estou gostando muito mais, tá bom? Essa aqui eu não vou comprar novamente. Bom, acabou o shampoo, dois, dois não, um shampoo e um condicionador. Esse aqui é da Embeleze Vitae, é broto de bambu. Meninas, eu gostei do shampoo, é um shampoo realmente hidratante. E eu não fiz resenha porque eu não estou mais fazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Mas, assim, eu gostei. A única coisa que eu não gostei é do cheiro. O cheiro dele é muito, muito verde. Aquela pegada verde, eu não gosto daquela pegada verde. Ele me faz lembrar daquele Surreal Gardene da Avon, aquele todo verde. Eu não curto o perfume, tá? Então, assim, o cheirinho desse shampoo eu também não curti. Mas, em relação a um shampoo que limpa os fios, eu gostei. Ele é realmente um shampoo hidratante. Você usa, não deixa o cabelo tão ressecado. Gostei muito do condicionador. O condicionador dele ainda está no banheiro, ainda estou usando. Mas, acabou o shampoo. Aqui na minha casa, acaba primeiro o shampoo e depois o condicionador. Eu não sei na casa de vocês, mas aqui sempre acontece isso. Acabou o Neutrox, que é um condicionador hidratante de noite. Gostei bastante. Eu gostei mais do condicionador do que o shampoo, tá? O shampoo eu não compraria novamente. Mas, o condicionador, com certeza, eu gostei muito do efeito desse condicionador. Meninas, ele é de 200ml. E, nossa, meu cabelo ficava bem gostoso, desmaiando quando eu usava ele, tá? E eu via também que selava muito as cutículas. Meu cabelo ficava com as pontas, as cutículas, bem fechadas. Então, esse é um produto bom, barato. E, com certeza, eu compraria novamente, tá, meninas? Mas, no momento, eu não vou comprar. Bom, acabou esse gloss, que é um da marca... Demorza, tá? Eu acho que é assim, meninas. Dermosa, Dermosa. É uma linha de maquiagem nova, tá, meninas? Ficou esse restinho aqui, mas eu não consigo tirar. E eu usei bastante, gostei do produto. Porque, assim, meninas, eu gosto muito de gloss. De gloss em color, de gloss com cor. Mas, o que eu não gosto é que, às vezes, você usa duas, três vezes e ele fica com cheiro muito ruim. Todos os gloss que eu já comprei, eles ficavam com esse cheirinho ruim, sabe? Um cheirinho meio de vencido. Então, assim, esse foi o primeiro que eu comprei, dessa marca Dermosa, que não deu esse efeito. Tanto que ele acabou, esse restinho aqui não sai, tá, meninas? Eu já tentei tirar, mas não sai. E ele não ficou com aquele cheiro ruim, tá? Não ficou. Então, eu gostei. Compraria, sim, novamente. Se fosse mais em conta. Esse aqui eu paguei caro, eu paguei R$10. Às vezes, tem gloss aí um pouco mais barato, né? Esse eu achei caro. Mas, eu gostei, sim, da qualidade, tá, meninas? Muito bom. Deixava a boca bem brilhosinha. Eu gosto de usar brilho labial quando eu vou dormir, quando eu acordo, assim. Quando eu vou dormir, né? Claro. Eu escovo os dentes e passo um brilho labial. E, no outro dia, eu escovo os meus dentes de manhã, né? Quando eu vou tomar meu café, eu gosto também de passar um brilho labial, tá, meninas? Pra proteger mais os lábios. E os meus lábios ficam muito ressecados. Acabou dois sabonetes da Natura. Esse aqui, eu creio que é o Cereja e Avelã. E esse, deixa eu ver aqui, meninas. Esse aqui já saiu cheirinho. Mas, acabou dois sabonetes da Natura. Com certeza, eu compraria novamente, porque é um produto que eu gosto. Sempre estou comprando. Acabou esse sabonete Raiz do Oriente, que é uma delícia. Amo esses sabonetes. Infelizmente, tá bem caro aqui na minha cidade. Mas, em questão de qualidade, eu gosto, tá, meninas? É um cheirinho, assim, dos sabonetes da Febo, que eu amo. Eu gosto desse, eu gosto do tradicional. Com certeza, volto a comprar esses sabonetes. Também acabou esse Lima e Pérsia, da Pérsia. Que é o amarelinho, vermelhinho. Com certeza, comprei novamente. Eu estou com dois no guarda-roupa da Febo. Eu lembro que um é de lavanda, o outro eu não lembro, tá? Bom, meninas. Acabou. Bastante coisinhas, assim. Tem muitas coisas ainda que vão acabar. Até o final do ano, eu creio que vai acabar. Mas, eu creio, assim, que logo, logo, eu vou fazer outro aí. Vídeo de acabados. Eu também, menina, estou querendo fazer o vídeo de comprinha. Mas, até agora, estou esperando chegar as minhas coisinhas, tá? Então, aguarde os próximos vídeos aí. Acabou meu desodorante da Natura todo dia. Proteção com conforto, tá? Ele não tem álcool. Nutre a pele. Bom, meninas. Eu posso falar desse produto. Eu já usei muitos desodorantes de várias marcas, de vários preços. Esse, eu não compro novamente, tá, meninas? E vou falar por quê, tá? É um produto bom, não é? Um produto, porque eu já usei os de Rolon da Natura todo dia. Particularmente, eu gosto. Principalmente de Mercadami. Esse, eu não curti. Primeiro, quando eu comprei esse produto, ele é de 80 gramas. Eu pensei que ele ia durar muito. Ele não durou nada. Desodorante, em média, dura pra mim dois meses. Esse aqui não durou nem um mês. Foi assim, praticamente, apertando, usando outros que eu tenho, que também estão em uso, como o Davon e o Lili, né, o aerosol. Esse não durou. Outra coisa que eu não gostei. Além dele não durar, né, não render tudo isso que ele diz aqui, que ele é 80 gramas, pra mim ele não tem nem... Parecia que tinha 10 gramas. Foi uma coisa, assim, que eu usei pouco, né, e pouco em relação à quantia. Mas ele não rendeu. Outra coisa, quando ele chega mais ou menos na metade aqui, pra tirar o produto, é um sacrifício. Suja tudo, caga tudo, ó, o meu tá todo sujo. Quando você aperta, sai muito o produto. Às vezes também não sai nada. Quando vai chegando mais ou menos na metade, você tem que ficar fazendo assim, ó. Eu fazia assim pra descer o produto e apertava. E, ó, muitas das vezes não saía. E eu passava nervoso com esse produto aqui. A tampa é horrível de fechar. Horrível, ó, horrível. E não comprei ele novamente, tá, meninas? Protege as axilas em questão do cheiro, sim. Mas, olha, eu não compro nada que me estorva, tá? Produto que é ruim pra fechar. Produto que não rende. Bom, meninas, a gente... Eu creio que a maioria dos brasileiros não tem dinheiro pra rasgar. Eu mesmo compro meus produtos pra usar. Como eu vou comprar um desodorante pra usar e ele não me rende, ele não dura, ele não... Só tem valor alto. Então, assim, eu conto tudo isso. É preço, qualidade e eu não gosto nada que me estorve, sabe, meninas? Tanto que eu não gosto de desodorante que passa em creme porque é ruim, porque você passa com o dedo. Principalmente os da Avon. E eu até evito de comprar, mas, assim, até eu comprei, né, comprei, fui teimosa, comprei pra sentir o cheirinho que era lavanda com erva doce. Eu curto muito esse negócio da lavanda com erva doce e eu queria testar o cheirinho na época. Mas, assim, pra mim é horrível passar um produto, um desodorante com as mãos. Eu também não gostei desse aqui porque, às vezes, se apertava, saia muito produto. Às vezes, se apertava, não saia nada de produto. E o cheiro, ele não tem cheiro, né? Eu creio que ele seja um antitranspirante sem cheiro. Fala que ele é de leite e algodão, mas eu não senti esse cheiro, não. Não senti cheiro nenhum na minha axila. Não gostei desse cheiro, tá? Esse cheiro não tem cheiro de nada. E, às vezes, as minhas axilas também ficavam um pouco peguenta, tá? Então, eu não curti esse produto, não. É um produto caro da Natura todo dia, tá? Eu prefiro investir em produtos mais baratinhos. Bom, acabou meu creme facial. Creme anti-sinais da Nivea. Firma. Reduz linhas, expressões, protege contra raios. Bom, eu acho, assim, que é um produto ótimo em relação à proteção e hidratação. Gostei muito desse produto. Minha pele ficava bem hidratada, como vocês podem ver. Ah, não compro novamente, tá, meninas? Eu não quero nunca mais ver esse tipo de produto aqui. Porque, pra mim, foi um dinheiro jogado fora. Claro que eu usei até o final, mas me trouxe muito transtorno na hora de passar, tá? Então, eu não compraria novamente. Prefiro de Rolon mesmo. Bom, voltando, esse creme aqui, facial, eu gostei muito da hidratação. Eu paguei caro, porque foi logo quando lançou eu comprei esse produto. Mas, meninas, em questão de creme anti-sinais, eu não vi nada disso, não, tá? Eu não sou muito de acreditar nesse tipo de coisa. Mas, enfim, em relação à hidratação, gostei muito da hidratação que esse produto proporcionou no meu rosto, tá? Meu rosto, eu gostava de usar muito à noite e durante o dia também. Mas, eu usava mais à noite. Tanto que eu tô sem creme para o rosto, só tô com filtro solar. E eu uso óleo de coco no meu rosto, porque eu tô sem hidratante nenhum. Eu pedi aí, até agora não chegou, tô esperando, né? Então, esse creme eu gostei. Compraria novamente sim, tá? Por questão de hidratação. E outra coisa. Ele não deixava a minha pele oleosa. E um pouquinho rendia muito para passar no rosto. Isso, eu gostei bastante desse produto por isso, tá? Ele é de 100 gramas e curti muito, cheirinho muito gostosinho, suave. E gostei, gostei, gostei sim. Mas, em relação à linha de expressão, ruga, não vi nada disso não, tá bom? Bom, acabou o meu creme capilar da Tresceme Detox Capilar. Meninas, nossa, uma delícia, cheirinho. Gosto bastante das máscaras da Tresceme. Essa aqui é a minha segunda de detox. E uma delícia. Meu cabelo ficava incrível quando eu usava máscara, mas o shampoo, tá? Eu usava um shampoo detox de outra linha, Palmolive e tal. E vinha com a máscara. Mas assim, meninas, essa máscara eu usava a cada 15 dias, tá? Porque se usar demais, resseca muito o cabelo. Então, não que a máscara ressecava, mas o procedimento em relação a passar o shampoo, usar a máscara de detox. Então, essa máscara eu gostei muito dela mesmo, tá? Creio que se eu ver no mercado, eu vou comprar novamente. Gosto de máscaras pequenas. Prefiro em visto do que de quilão, mas se eu não achar, né? Eu vou ter que comprar, porque realmente é uma máscara que dá efeito nos meus fios. Realmente eu vejo o efeito, tá? Nos meus cabelos. Essa aqui da Tresceme. Compraria, com certeza, novamente, porque é um produto de excelente qualidade. Bom, meninas. Creio que o vídeo não tá tão cansativo, né? Acabou o meu creme hidratante da Eudora Estance Frutas Vermelhas Hidratação Profunda, que tem cheirinho de moranguinho. Eu não senti esse mix de frutas vermelhas, mas do morango. Muito gostosinho. Muito gostoso mesmo. Hidratação mara. É um cheirinho de morango, mas bem suave. Eu lembro muito daquela bonequinha moranguinho com ele, tá? Gostei, gostei, mas eu não vou comprar novamente esse creme, não. Porque eu tô investindo em outros cheirinhos, quero conhecer outros cremes. Mas, no momento, esse aqui eu não vou comprar, não. Tá, meninas? Esse creme aqui de frutas vermelhas da Eudora. Bom, meninas, eu não sei o que acontece. A gente pede pedidos, né, nas revistas. Eu tenho mais ou menos um mês aí que eu tô pedindo algumas coisas, nunca vem. Mas, quem sabe, não vai vir aí. Eu vou fazer o vídeo de comprinhas, tá? Mas eu lembro que eu pedi tanto o creme de baunilha até hoje. Não vem. Aqui pra minha região eu acho que tá em falta, né? Acabou meu Petite Atitude Floretti, que é um perfuminho da Avon. Gosto muito desse cheirinho, tá, meninas? Eu gosto dessa linha Petite. Eu acho que é uma linha barata, que te proporciona cheirinho gostoso no corpo. É um produto também presenteável, é um produto barato, que dá pra você comprar, dá de presente. Eu creio que todo mundo gosta desse perfuminho aqui, eu gosto. Tem o Peer, tem outros, né? Eu gostei desse, mas no momento eu não vou comprar, tá, meninas? Porque eu pedi outro, não sei se vai vir agora na revista. É um de Joaninha. E agora eu não lembro o nome. Que foi lançamento do... Eu creio que foi o ano passado ele. O lançamento do ano passado eu não comprei. E eu comprei o Peer, mas não comprei o lançamento. Enfim, meninas. Então, assim, esse eu não vou comprar novamente, no momento não. Mas é um produto de qualidade, de um cheirinho incrível. Fora a embalagem. Mas eu vou jogar fora, porque se eu ficar juntando tanta coisa bonitinha, guardar, fica muito abarrotado de coisas, né? O próximo produto que acabou, é o Glamour, é o hidratante da Jequiti. Bom, meninas. É um hidratante muito cheiroso. Eu comprei quando... Eu comprei com uma amiga minha. Ela tava vendendo uns kits. E eu pedi na revista. Esse hidratante mais borosplash que tá aqui. Eu comprei, ó. Meu borosplash tá quase acabando. E eu comprei a duplinha e... Bom, eu creio que não esteja mais na revista. Tanto que eu dei uma olhada na revista da Jequiti. Muita coisa... É... Não sei o que acontece com a revista da Jequiti, que não tem tanta coisa assim, né? Legal. Mas, assim, meninas. Minha opinião, tá bom, meninas? Porque, assim, Jequiti tem um nome. Jequiti é uma empresa de cosméticos. Mas, quando eu vejo o catálogo da Boticário, da Natura e vejo da Jequiti, parece que eu sinto falta de alguma coisa ali, tá? Eu vejo que tem um vazio ali na Jequiti. Mês passado eu pedi três batons, duas caixas de sabonete, um hidratante. Não veio. Não veio. Então, assim, sempre você fica ali. Às vezes tá um hidratante desse barato, você marca, mas você não sabe se vai vir. Eu não sei se é a empresa Jequiti ou é as pessoas que trabalham pra Jequiti em relação a dar mais atenção aos seus consumidores. Então, assim, eu... Sabe, praticamente todos os meses eu peço coisa da Jequiti. Deu dó, eu nunca chego aqui. Então, a gente fica triste, sim. E a Boticário também tem, às vezes vem, às vezes não, mas é muito difícil. Na Natura, então, é muito raro também acontecer, mas acontece de você fazer um pedido e nunca vir também. Aconteceu mês passado, eu pedi uma caixa de sabonete, mas o hidratante não veio. Então, assim, a linha, eu, ela era bem completa. Eu vi que tem poucos hidratantes, tá? Eu senti falta de tutti-frutti, o de jabuticabra com açúcar. Tem outro com outro nome lá, um roxinho que já existia quando eu comprava o de jabuticabra. Enfim, meninas, eu acho que tá bem caro e, sabe? Mas, assim, gostei do hidratante. O cheiro, ele é bom. É um cheirinho forte. Esse aqui, tá? Tô falando desse. Mas, não compraria novamente, não, tá, meninas? Ele me faz lembrar também daquelas embalagens da Victoria's Secret. Esse cheirinho aqui, eu dei uma enjoada. Legal, tá? E não compraria novamente, porque, assim, eles são muito cheirosos, esses hidratantes. Mas ele não tem aquele poder de hidratação mara, não, tá? E, como eu já falei pra vocês, ultimamente eu estou buscando hidratantes cheirosos com preço bom e, também, que me dê, entregue uma perfumação, hidratação, tá, meninas? Porque é isso que eu gosto. Porque, às vezes, eu não quero usar um perfume em nenhuma colônia. Eu quero usar um hidratante cheiroso. Eu sinto a minha pele hidratada e perfumada. Ok, meninas? Se não for pausar nada, eu compro tudo sem cheiros, né? Então, eu não compro novamente, porque eu enjoei desse cheiro. E o último, que acabou aqui, foi Essence Hidratação e Força Pele Morena Negra de Ceramida e Carité. Amei esse produto. Amei, amei. Eu pedi outro desse aqui, mês passado, até agora não veio também. Eu creio que não vai vir. Mas, enfim, eu gostei. Produto excelente. Cheiro. O cheiro dele fixa, gruda, exala muito. Ele hidrata muito. Ele é gostoso. Eu tô passando aqui o restinho que ficou aqui na embalagem, que eu coloquei de ponta cabeça. E saiu bastante. Mas sempre fica, né? Uma coisinha melecada. Então, assim, eu gosto. Muito gostoso. Eu vou tentar pedir outro. Mas, assim, meninas. Eu vou dar um tempo de comprar produtos da Jiquiti. Por estar com esse problema de sempre pedir e nunca vir, tá? Mas, assim, esse aqui é muito gostoso. Esse aqui faz uma hidratação incrível, incrível, incrível. Maravilhosa. Principalmente em dias muito frio. Ele tem esse cheiro gostoso da ceramidas com uma manteiga de karité, que eu creio que seja. Então, assim, é um produto divino em relação à hidratação, tá? Hidratação. Perfumação é gostosa, mas a perfumação dele não fica o dia inteiro na pele. Ele fica mais ou menos uma hora, uma hora e meia. E fica a pele bem hidratada. Então, assim, gostei muito desse hidratante. Muito, muito, muito. Mas, no momento, não vou comprá-lo. Porque tá complicado, meninas. A gente pede as coisas aqui na Jiquiti e nunca vem. Porque eu tô olhando aqui pra janela, tá? Mesmo, mas tá aberto. Eu tô olhando aqui. Tem uns passarinhos, passa. Então, a gente fica olhando aqui. Então, assim, não vou comprar novamente nesse momento, tá, meninas? Porque eu tô querendo comprar outros cheirinhos também. E quem sabe o ano que vem, né, eu volte a comprar, né, esse produto aqui. Mas, no momento, não. Mas, que ele é bom, é mara. Bom, meninas, esses foram os produtinhos que acabou aqui. Mas eu quero falar algo aqui, rapidinho, antes de terminar. Como eu já falei, eu tô passando por umas coisas aqui no meu cantinho. Tô desentulhando muitas coisas. Antigamente, eu tinha muito aquele pensamento de ter tudo à mostra, sabe? Meus cremes, meus pincéis e aquele monte de coisa. Bom, meninas, eu tava me sentindo muito sufocada, tá? Com esse monte de coisa aqui no meu quarto. Por isso que eu quis vender minha penteadeira. Eu não consegui vender minha penteadeira, mas eu tirei a minha penteadeira do quarto, tá? E comprei outra, tá? E por quê? Porque essa que eu comprei é um pouco menor. Bem, bem menor. E eu quero dar uma arrumada aqui no meu quarto. Eu quero fazer um cantinho legal de gravação pra vocês. Um cantinho mais limpo. Visualmente mais limpo, né? E ter as coisinhas que eu gosto à mão, claro, sempre. Mas, meninas, muita coisa tá mudando dentro de mim. E tava me fazendo muito mal também. As meninas vinham mexendo as minhas coisas. Muitas das vezes quebrava coisas novas que eu comprava. E eu ficava muito triste. Porque, assim, meu quarto, elas abrem, né? Elas têm acesso à casa toda. E isso tava me fazendo mal porque elas estavam quebrando. Eu tô um pouco rouca. Não sei se vocês estão percebendo aí no vídeo. Mas eu estou bastante rouca. Então, assim... Eu tô dando um limpa nas minhas coisas. Eu tô tirando coisas que eu não quero mais. Coisas que eu vou jogar fora. Eu gosto de fazer isso pelo menos uma vez no ano. Eu sempre gosto de fazer isso. Mas uma vez por ano é muito importante tirar roupas, desentulhar. Roupas que a gente não quer mais. Sapatos, bolsa. Enfim, meninas, é bom fazer isso. E doar. Dar pra pessoas que precisa. Mas, assim... Eu tava passando... Eu tô passando por um momento difícil. Que mais pra frente eu quero gravar vídeo. Falar sobre esse problema. Mas um deles é... Eu tava me sentindo muito sufocada. Aqui no meu quarto. Eu tava com uma sensação muito ruim. De entulho, sabe? De coisas... Muita coisa dentro do quarto. Não que as minhas coisas sejam bagunçadas. Nem isso que eu tô querendo dizer, meninas. Mas a minha penteadeira outra, ela tem um metro e vinte. E tinha um espelhão que o espelho... Você via a cama. Isso eu não tava me sentindo bem. Tá? E é uma penteadeira muito linda. Muito grande. Mas pra um quarto que é pequenininho... Não tava dando ficar com aquela penteadeira aqui no meu quarto. Então, ela tá em outro lugar. Tá em outro quarto. Que mais pra frente vai ser outra coisa. Tá? Eu não vou aqui falar dos meus planos aqui, amores, no meu canal. Porque eu sei que tem pessoas que me assistem, que gostam. E tem pessoas que me odeiam. Que torcem contra a minha vida e a minha felicidade. Então, o canal não é pra esse tipo de finalidade. Pra ódio. Pra pessoas rancorosas, invejosas. Mas sim, pra mostrar pra vocês que eu sou simples como vocês e venço. E vocês também podem vencer. Então, aqui não é um canal pra mostrar nada pra ninguém. Ah, eu posso, você não pode. Esse canal não é pra isso. Nunca foi a finalidade do meu canal. É mostrar, ser superior. Mas sim, é mostrar pra vocês que vocês também podem. Como eu posso. Então, a gente, umas às outras, a gente faz crescer. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. E isso aqui é uma troca de compartilhamento de ideias. E de coisas boas. Então, eu tô passando por esse processo na minha vida, na minha saúde. Minha vida financeira. Eu tô passando por um processo. Mas enfim. Mas é pro meu crescimento. E creio que... Quando eu começo a fazer vídeos, falar de muitas outras coisas. Eu creio que vai ser pra ajuda de muitos também. Os vídeos que eu faço, é uma ajuda também. Né? Tem muitas pessoas que tem dúvida de produtos. Gostaria de saber se é bom ou não. E igual o vídeo de acabada. É um vídeo muito legal. Eu gosto desse tipo de vídeo. Ajuda muito as pessoas. Mas assim, meninas. Eu tô passando por isso, sabe? Então, eu tô fazendo um novo cantinho. Eu tô arrumando coisas minhas. Eu tô doando coisas minhas. Então, eu tô passando por isso. Eu tô aqui sentada na minha cama. Não tô numa cadeira. Mas tô aqui gravando pra vocês. Então, meninas. Vamos ter um pouquinho de paciência, tá? Se eu demorar um pouco pra trazer vídeos. E eu sempre vou procurar trazer vídeos de conteúdo aqui. Falar mais de creme, de perfume. Muitas pessoas me perguntam. Quer saber? Eu também gosto de trazer esse tipo de tema aqui pro canal Estilo Rosa. Mas o Estilo Rosa, eu creio, lisa. Tá passando por uma transformação interior, tá? Então, assim. Eu tô mudando coisinhas. Tirando coisas da minha vida. Colocando outras coisas na minha vida. E é isso, meninas. A gente é um aprendizado. A vida é um aprendizado. É um crescimento, tá? Eu vejo que um problema não é pra te destruir. Mas sim pra te fazer crescer, né? Em todas as áreas. Fé, mental e etc. Então, assim. O que eu tô passando, eu creio que seja pro meu crescimento, tá? Então, é isso, meninas. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.